Se você tivesse a oportunidade de mudar a situação, você ia levar? As pessoas estão assustadas de vocês. Vocês têm uma voz única. O mundo precisa ouvir. Eles vão N.W.A.? Vamos dar-lhes N.W.A. Essa música glamoriza gangues e drogas. Nossa arte é uma reflexão da nossa realidade. Isso é N.W.A. Straight Outta Compton. A história do N.W.A. A Lugue Sem Sair De Casa. Música